Olha lá, essa é diferente, não é? É a mesma? É. É a mesma? É a mesma. Acho que é também. Ih, parou. Parou? Está carregando. Chapa. Chapa grossa. Chapa? É. Olha lá, de novo. Vem pra cá. Vamos ver de perto. Amarelo, né? Vinte e três. Olha o sino lá, olha lá que legal. Olha, está carregando chapas grossas de asa, está vendo? Vinte e três. Olha, olha. Vem cá, deixa eu tirar uma foto sua com ele. Essa locomotiva bonitona. É legal, hein, cara? Cuidado que ele está com o puxador. Hum? Cuidado que ele está com o puxador. É uma... uma C? Deixa eu ver. Eu achei que era C30. Por aí embaixo. Olha, ele vai mudar o desvio de novo, manualmente. Vai manobrar. Parece um vagão novo ali, olha lá. Parece sim. Se não, se não acionar o desvio dali, Hum. Dessa linha aqui, Olha. O trem, o trem, eu acho que vai sair dos trilhos. Eita. Será? E vai descarrilhar. Ah, será? E vai bater tudo no mato. Vai bater no caminhão, vai bater no carro. Você está vendo muito vídeo de acidente. Fica quietinho. Está doido aqui. Olha. Ele vai partir. Olha. Dá um positivo para ele. Que ele deu positivo para você. Deixa ele ver. Dá um positivo para ele. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ele opera com controle remoto. Uma máquina desse é aquele que deu o tchau para você. É, controle remoto. Exatamente. Na cintura dele tem o controle remoto. Olha um vagão diferentão. Todo pintadinho. Está bom aqui. Muito legal, não é? Controle remoto. Você já tinha visto? Não. Vai quando trabalhava lá dentro. Vê bastante sequência. E depois... E aí... Controle remoto Isso Não tinha visto não Não? O volante e rosa Cadê? Cadê? Ali lá, esse púlpura Tá vendo o barulho? Tá bem pesado O pai não sabe Tá virando, né? O pai não sabe Se você perguntar para os seus amigos do canal, ele deve saber Tá virando Tá virando Acabou Acabou É uma manobra Ela não vai para longe não Ela tira lá de dentro da Uzi Minas e joga aqui para o pátio O pai não sabe O pai não sabe Pergunta pessoal Vira aqui e pergunta Para onde aquele trem vai? Aquele Aquele ali pessoal Da Uzi Minas, é? A Chica Cozica Daqui a pouco eles respondem Dá tchau pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau